Lamento mesmo, não tenho convicção de que essa é a melhor decisão, mas queria dizer isso em público, porque eu lamento, sou contrário a esse tipo de mudança e antes desse jogo, que foi um jogo realmente catastrófico pelo resultado em si, o Vasco entrou para buscar liderança e parece que hoje nós estamos numa zona de rebaixamento. Eu só queria agradecer ao clube, eu sei da grandeza do Vasco da Gama, privilégio de ter trabalhado aqui, das pessoas com quem eu convivi dentro do clube, desde lá da rouparia, ao departamento médico, departamento profissional, convivência com o Rodrigo, o Herculino e o Roberto no dia a dia da parte diretiva, os atletas, indicamos muitos atletas, tentamos encontrar alternativas dentro das nossas possibilidades e do mercado. Desde o ano passado, tentando fazer o meu melhor, se entregando, dedicando, mas infelizmente tem coisas que eu também sei analisar e eu penso na instituição. Então, às vezes é melhor você sair para que as coisas fluam um pouquinho melhor, joguem um pouquinho com mais tranquilidade, com paz. Eu sei da minha capacidade e eu tenho ainda mais uns 15 anos aí para trabalhar como treinador, então vou sempre respeitar o Vasco.